Fala Povão Coral, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo informativo e opinativo, que a gente sempre traz diariamente para você, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. O vídeo de hoje a gente vai falar algumas coisas que aconteceram do domingo até hoje aqui, e vamos revelar quem são as pessoas que estão à frente dos principais departamentos do Santa Cruz Futebol Clube. Departamento de Marketing, Departamento de Comunicação, Departamento de Futebol, Conselho Deliberativo, vamos deixar o torcedor do Santa Cruz sabendo quem são as pessoas que estão cuidando dos principais departamentos do Santa Cruz Futebol Clube. É um pedido que a gente sempre vê aqui, os comentários dos torcedores do Santa Cruz, pedindo para a gente apurar quem são as pessoas que estão à frente dos principais departamentos do clube, já que o clube não informou, né? Isso é o motivo por que o clube não informou, mas a gente está aqui para informar e deixar você, torcedor, bem informado. Lembrando, né, que como eu sempre falo diariamente nos meus vídeos, que aqui no Cash Coral só a verdade interessa, aqui não tem fake news, o meu compromisso é com a verdade, com você, torcedor do Santa Cruz. A gente tem uma meta, torcedor, lembrando, a gente tem uma meta de 6 mil inscritos até o final do ano, né? Até o dia 31 de dezembro, a gente tem uma meta de bater 6 mil inscritos aqui no canal do Cash Coral. E a gente só vai bater essa meta, isso só será possível com a ajuda de vocês aí que estão do outro lado da tela aí nos assistindo, nos acompanhando diariamente. Então a gente pede, quem não é inscrito, por favor, nos ajude, deixa o teu like aqui, e se inscreve nesse link que está passando aqui, nesse videozinho, se inscreve no nosso canal, acione-se nas notificações e compartilha esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp. Lembrando, impulsionando o nosso canal é deixando o like, tá bom? Compartilha esse vídeo aí para todos os grupos de WhatsApp. Você também pode encontrar a gente nas nossas redes sociais, né, que é Twitter, Cast Coral 2, Instagram, Cast Coral 14. Porque quando a gente não está informando aqui, a gente vai lá e passa as notícias de forma instantânea para vocês, nessas duas redes que a gente falou agora. A gente fechou uma parceria também com a Jogo de Ouro, torcedor. Essa aqui, ó, a Jogo de Ouro é uma empresa de apostas que está crescendo demais aqui na capital pernambucana e se espalhando por todo o Brasil. As melhores cotações, saque rápidos e seguros. Então, faz a tua aposta, faz o teu cadastro aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo aqui, tem um cadastro, tem um link da Jogo de Ouro. Você faz o seu cadastro lá, põe o código que é o nosso código ali, Coral 20, você ajuda o Cast Coral e ajuda também a Jogo de Ouro. E ganha 20 reais de bônus para você fazer a sua aposta. Hoje tem jogo do Fluminense, tá? Aposta no Fluminense aí, como eu vou fazer? Pegando aqui agora, apostando na Jogo de Ouro, no Fluminense do Rio de Janeiro, nesse campeonato mundial aí, Interclubs. Tá bom? Então, vamos embora, né? Primeiro a gente vai falar, torcedor, sobre o amistoso do Santa, né? O Santa Cruz, pra quem não acompanhou, o Santa Cruz empatou no último sábado, contra o Serra Branca, lá em Campina Grande, contra o time Paraibano. O amistoso, o primeiro amistoso, visão da temporada 2024. Vita Machulha, a gente passou no outro vídeo passado, né? Inclusive, vai estar aqui o link também do vídeo passado. O Itamar falou, disse que gostou. Começo de temporada, né? Tem alguns atletas que estão pesados, parte física. Alguns atletas pra entrar. O Santa Cruz tem em torno de seis atletas ainda pra entrar nesse time aí. Tem mais jogadores que irão chegar. Sobre jogadores que irão chegar, a gente vai falar já já qual é a posição que o Santa Cruz deve anunciar nesta segunda-feira, no mais tardar, na terça-feira. A gente já vem falando desse atleta, tá? A gente vai falar sobre esse atleta daqui a pouquinho, quando a gente concluir essa questão do amistoso. Então, o Santa Cruz fez o amistoso, foi 0x0 dentro do Serra Branca. O próximo amistoso, o jogo treino, né? Será contra as categorias de base do Santa, né? Contra o Sub-20. Precisamente falando. Então, o Santa Cruz fará o jogo treino contra o Sub-20. E depois fará o último amistoso no dia 30 de dezembro contra o 13 de Campina Grande. Lá em Campina Grande. Aí sim, aí vai ser um jogo mais pegado. Aí vai ser um jogo mais... Que o Santa Cruz deve melhorar. Tem que mostrar um pouco mais de futebol. Porque na próxima semana, né? O Santa Cruz já pega o Alts, que é no dia 6. Então, no dia 30 contra o 13. Santa Cruz, aí sim, vai ter que demonstrar mais um pouco mais de futebol. Um pouco mais da parte técnica, né? Mais, precisamente falando. Então, dia 30, Santa Cruz e 13 da Paraíba. Um amistoso aí, né? Preparatório para o Santa Cruz jogar a temporada 2024. Sobre o reforço, o Santa Cruz deve anunciar hoje, nesta segunda-feira. Não vai tardar amanhã, na terça-feira. Um goleiro. A gente falou que o goleiro vem do sul do país. Mais, precisamente, falando da região do estado do Rio Grande do Sul. E o goleiro pode vir do Grêmio, pode vir do Internacional, Caxias, do Juventude. Então, assim, a gente tomou conhecimento que o goleiro está contratado, faltando apenas a liberação do seu clube de origem. Então, esse goleiro vai ser anunciado hoje. O goleiro que vai chegar aí para fazer uma disputa sadia, né? Com o André Luiz e o Raul Kennedy. O André Luiz que saiu machucado no último jogo, mas não preocupa. Então, hoje ou amanhã, nesta-feira, o Santa Cruz deve anunciar um goleiro para fazer frente aí, né? Para fazer aquela competição sadia, dentre os goleiros que tem o Raul Kennedy e o André Luiz. Então, falando agora, torcedor, quem são os principais diretores que estão, os principais setores do Santa Cruz Futebol Clube. Primeiro, falando sobre o executivo. O presidente Bruno Rodrigues e o seu vice-presidente, o Marcos Benevides. Conselho Deliberativo, presidente Vitor Pessoa de Mello. Seu vice-presidente, o Álvaro Maia. Patrimonial, que é comandada pelo Adriano Lucena. Adriano Lucena está aí na frente da comissão patrimonial. Marketing. André Lira está chegando aí, né? André Lira está aí chegando. E tem um apoio, que está aí dando aquele auxílio, dando aquela força, o Guilherme Leite. Agora a gente vai para a comunicação. Comunicação é o Bruno Reis. Bruno Reis está aí. Inclusive, ontem teve o Resenha Coral, né? Bruno Reis, que foi o que participou, entrevistou o presidente Bruno Rodrigues. Então, Bruno Reis é o diretor, né? Diretor de comunicação do Santa Cruz Futebol Clube, assessoria de imprensa. Tudo é com o Bruno Reis. Direção de futebol, torcedor. Esse aí, que é o carro-chefe do Santa Cruz. Diretores estatutários. Alain Araújo. E o Diego Hidalgo. Diego Hidalgo e Alain Araújo. E gerente de futebol, que é o Francisco Salles. Ou seja, a direção de futebol tem os diretores estatutários, né? Que são Diego Hidalgo e Alain Araújo. E o gerente de futebol, que é o gerente de futebol remunerado, o Francisco Salles. Mas, então, torcedor, essa daí são as pessoas que estão cuidando, né? Dos principais setores do Santa Cruz Futebol Clube. Que tem o técnico também, né? O Itamar Cholo, né? Mas, a gente falando precisamente da direção, né? Desse pessoal aí, a gente deseja boa sorte a essa galera. Que eles consigam, que eles sejam os responsáveis por tirar o Santa Cruz desse buraco. E levar o Santa Cruz pra onde ele nunca deveria ter saído, que é uma Série A. Então, a gente deseja boa sorte a essa galera que tá chegando aí. Tenho minhas ressalvas com o Diego Hidalgo. Que a gente falou aí, né? Não era pra estar aí. Porque, no meu entendimento, e é a minha opinião, Pessoas que passaram pelas duas últimas gestões, ProSanta e Antônio Luiz Neto, não deveriam estar no clube e, principalmente, na direção de futebol do Santa Cruz, que é o carro-chefe. Porque essas duas gestões foram responsáveis pelo Santa Cruz estar hoje nessa situação, que é a Série D, consequentemente, sem série, sem calendário. Então, o Diego Hidalgo, ele foi do ProSanta, ele contribuiu demais pro Santa Cruz ir pra Série D. Ele fez parte daquelas 50 contratações que o Santa Cruz contratou. Ele fez parte daquela vergonha que passamos em 2021 sendo rebaixado na lanterna do campeonato brasileiro da Série C. Quando a gente caiu pra Série D. Então, o Diego Hidalgo tá aí e, na minha opinião, não era pra estar. Mas, muita gente pediu, né? E a gente trouxe aqui as pessoas que estão cuidando dos principais departamentos do Santa Cruz Futebol Clube. Então, torcedor, esse foi mais um vídeo, né? Deixa o like no canal aqui, por favor. Ajuda o nosso canal. Deixa o teu like. Se inscreve no teu canal, quem não é inscrito. Aciona o sininho das notificações. Quem é inscrito no nosso canal, muito obrigado. A gente tem uma meta de chegar a 6 mil inscritos, né? 10 mil inscritos a gente vai chegar. Com fé em Deus. Mas, a meta até o final do ano, até dezembro, é 6 mil inscritos. Então, a gente agradece quem é inscrito, quem não é inscrito. Vem se inscrever no nosso canal, deixar o teu like. Isso é muito importante. Forte abraço, uma ótima semana, penúltima semana do ano, né? Que seja uma semana de paz, que tenhamos um ótimo final de ano. Com muita saúde e paz. E um 2024 repleto de muita saúde e felicidade. E paz e vitórias pro nosso Santa Cruz. Então, forte abraço. Saudações tricolores. Boa, a gasolina Dura Mais. A primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição. E a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia pro seu carro. Mais economia pra você. Dura Mais. Única que rende até 10% mais. Só nos postos de snub. E aí E aí E aí E aí O que é isso?